E aí DJ Pobre MG, vamo botar pra dentro, ha ha, esculacha Que normalmente ele liga as meia noite, ai doido pra fuder A noite é quente, a gente embrasa no banco de trás do carro Ele me arrasta pro barraco, ai ai Tipo a alerquina que se amarra em vilão e sempre que mostra a vereda Claro, sal no pensão Tipo a alerquina que se amarra no vilão e sempre que mostra a vereda Ai, ai ai Eu sou sessão de pronateca, aproveitar que eu tô perversa Com a alerquina do meu lado, a alerquina que eu sou sessão de pronateca Bota nota no xeré que apareceu no meu lado, ai 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 Igual daquele dia tu negou, tu me negou, tu me negou Só porque eu era um moleque sonhador Pensava em ser artista e botar dinheiro nos roubou, ai 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 Mudou Mudou Que o lucro entrou Eu sou camisa sete jogador E tua rotina mudou Olha quem mudou Tu já patricinha Vim pra sentar com fofo Vai Mudou Que o lucro entrou Eu sou camisa sete jogador E tua rotina mudou Olha quem mudou Olha quem mudou Tu já arrequina Vim pra sentar com fofo Enquanto acelera Enzima do beat Desculpa minha preta Nem conta o segundo Mas já vai pensando no plano seguinte Quando o ano virar junto eu te dou um Duma letra estranha Tira certo o que veio Que loucura da mágica Explodiu no P É que é muita treta Eu sou indeciso mas eu preciso da tua voceta Pra você tá dando pau A tua voceta é meu presente de Natal Que perpeca do mal E o pai fica legal é que É Ela Gosta do meu jeito de uma louca Por isso que vou dar Eu daqui só pra me dar Nem adianta negar Sempre ela volta pra treta pra dar Tá você daqui pro ver a gun É Ela Gosta do meu jeito de uma louca Por isso que vou dar Eu daqui só pra me dar Nem adianta negar Sempre ela volta pra treta pra dar Pra dar você daqui pro ver a gun Ai 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 Aê DJ Pobla MV Vamos botar pra Dente HA HA ESCOLAXA